o Globoplay mandou uma pesquisa de satisfação para os assinantes a respeito do BBB tem algumas perguntinhas aí que a gente selecionou porque muita gente a senhora recebeu esse meu eu tenho dois perfis do Globoplay nenhum tá no meu nome uma do meu pai outro do Daniel achei que a senhora ia revelar agora que a senhora assiste dorama no supertv.com sabe aquelas porra de TV pirata eu sou profissional eu me inscrevi eu tenho um streaming só de doramas mas eu tenho Globoplay mas eu não não tá no meu nome não tenho CPF para isso não boa mas então como a senhora não preencheu eu pedi para colocar aqui uns prints de algumas perguntas para gente preencher ao vivo aqui é o Eric Bretas que é a sua opinião em comparação com as edições 2021 Juliette campeã e 2022 Artur Aguiar campeão período que passávamos pela pandemia como você diria que está seu hábito de assistir ao BBB 23 daí tem três opções estou assistindo mais que as duas edições anteriores acho que só respondeu essa o Dantinhas coitado é assistir igual as duas edições anteriores ou estou assistindo menos que as duas edições as duas edições anteriores eu queria que a Iaz respondesse e que o chat também respondesse eu tô assistindo menos assisti menos esse BB já comecei a assistir mais tarde eu demorei para engrenar porque eu tava recolhida e depois não me pegou não sinto muito eu confesso eu tô assistindo menos que o 21 mas eu tô assistindo mais que o 22 a temporada toda eu fiquei muito mais ligado no PP viu do que no passado que eu não suportava assim eu eu sempre brinco aqui com Artur Aguiar mas uma voz que eu não podia ouvir era do Pedro Escudo eu eu fugia assim era um negócio que me dava nervoso mas tudo bem é que mais vamos ver outra pergunta e considerando que você assistiu o que você assistiu do BBB 23 até o momento como você avalia os itens abaixo e é de 0 a 10 0 é péssimo e 10 excelente com a nota do elenco pipoca em e eu vou dar e eu vou dar 10 eu vou dar 10 e tudo tem limite brincadeira vou saber de ontem tentando me colocar como uma desética eu vou e é assim que você quer que eu fique aqui fixa não me parece não parece que você tá me tratando muito bem não eu vou dar 10 por causa de César Black Ricardo Alface e Sara Lini boa então para mim é 10 é uma boa nota é uma boa nota e o elenco camarote qual sua nota para o elenco camarote dó é vou dar vou dar 6 não passar na média mas é ó domitila Barros camarote não então então por isso mas eu não vou dar 10 porque se eu der 10 tem outra eu achei que ficou como é que o nome não tá tão equilibrado entendeu o camarote assim não que o pipoca esteja mas pipoca tipo dois três que eu não suporto camarote já tem mais quem é ruim no camarote atrapalha né intoxica atrapalha eu dou nota 8 para o camarote eu acho que tem teve seus problemas mas foi um camarote que por não ser gente muito conhecida se entregaram sabe se entregaram mais ao jogo do que nos anos anteriores eu achei isso foi interessante acho que essa foi uma esse novo camarote aí provavelmente é um patamar de forma que o cara nunca mais vai chamar porque ninguém assistiu mas mas tá bom apresentador Tadeu Schmidt eu quero saber a opinião de todo mundo sobre Tadeu Schmidt porque eu tô curioso qual é a nota vou dar 7 7 mesmo gostando muito dele eu tô avaliando outras questões como ser humano ele é 10 mas nessa temporada eu dou 7 tá na média eu acho eu dei nota 5 para o Tadeu eu achei achei enfim a gente falou bastante disso ontem né acho que faltou um norte tá faltando um norte editorial para o Tadeu Schmidt ele tá lá lá para ler o teleprompter aí fica difícil aí aí botava bota a voz do Galvão Bueno baixa lá no Tik Tok sabe e bota a voz do Galvão Bueno e a decoração da casa essa aí é sempre muito ruim vou dar 5 e sendo bem bem generosa não é a pior que já teve já houveram já houveram não já houve decorações piores mas não tá tão ruim mas também não tá bom não então vou no 5 é falta dar um repaginada na casa né acho que ela tá muito tempo estruturalmente muito parecida eu espero que eles passem um trator lá por cima da da mansão e reconstruindo usar para não fazer uma coisa diferente sei lá que mais que mais que tem aí para gente ir para ele porra e ó o que que achou do reencontro nós é muito aí não ó eu achei vamos rapidinho então a repescagem era uma coisa que todo mundo falou muito mal no final das contas até que se rendeu concordas concordo eu acho que o BBB 23 sem a casa do reencontro ele teria já terminado a muito mais tempo então deu uma animada 10 vamos fechar no 10 fechou 10 fechou 10 fechou 10 a gente aqui é pilha errada por a gente quer empoderar as ideias as piores ideias do ano para o bolinho repetir tudo ano que vem e a gente tá reclamando que toda vez que reclama dá mais audiência né elogio da audiência não dá quando quando eu tava feliz com o programa né tinha 15 pessoas assistindo aqui daí começou a dar merda agora tá sempre cheia a live então isso vem de casa reencontro bora bora o paredão falso que a senhora achou do paredão falso aqui como não péssimo né foi ruim também não gostei só foi bom por causa do do meme da Maria do sangue de Maria bonita qualquer coisa que envolve a entrada em caso é bom mas nesse caso não rolou a entrada em dupla eu dou nota zero eu achei também uma péssima ideia que é porque contaminou toda a temporada isso aí muito bem o intercâmbio e pela pela dania a dania merece 10 pesados brasileiros é mas a maneira como foi conduzido tudo ali tá o povo foi foi e as dinâmicas pessoas com anunciantes tal tá porra alguém tem que pagar as contas né eu acho que é ótimo 10 10 é aí dá um presente 10 outro ainda é o máximo e manda uns mim para nós aí alô marcas tá bom essa foi a enquete do 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 Globoplay